Pessoal, você lembra de um crime que aconteceu na Aruana no início desta semana? O repórter Cláudio Rocha conversou com o Coronel Vivaldi, o comandante do policiamento da capital, sobre este assunto. Coloca no ar. Olha, a respeito de um jovem que foi executado a tiros na tarde desta segunda-feira em um bar no bairro Aruana, quem vai trazer mais detalhes é o comandante do policiamento da capital, o Coronel Vivaldi Cabral. Coronel, quais são as informações iniciais da polícia? Olha, a ação foi perpetrada ontem por volta das 16h30, num bar que fica localizado ali na Aruana, na rodovia dos Náufragos. Um jovem de 23 anos, de nome Danilo, ele estava lá como cliente, acompanhado de amigos. Quando dele se aproximaram duas pessoas, uma delas ainda de capacete, efetuou vários disparos contra ele pelas costas. A informação de testemunhas é de que esse autor ainda teria completado a sua ação, fazendo vários outros disparos, totalizando assim 13 tiros na vítima. Tem traços assim de execução, obviamente a polícia civil agora vai investigar para saber exatamente qual a razão, qual a motivação e a identificação dos autores. A gente pede aos telespectadores que se souberem de alguma informação, que façam a ligação para o 181, ela não será identificada e certamente ajudará na elucidação desse caso. A polícia chegou a manter contato com as pessoas que estavam próximas ao local? É, a polícia chegou rapidamente ali, mas infelizmente não conseguimos localizar os autores, a informação é que eles estavam com a motocicleta, mas certamente a polícia civil vai colher as informações, os vestígios, imagens possivelmente que foram captadas ali, para que possa chegar até os autores. Algum conhecido chegou a informar se a vítima teria algum tipo de desavença com alguém? É, na verdade se trata de um comerciante, ele é, se não me engano, do município de Itabaiana, não se sabe ainda se ele traz alguma característica assim, essa ação de vingança ou algo parecido. Então a população, a sociedade pode contribuir nesse sentido? É, a gente frisa sempre que a contribuição das pessoas é fundamental, para que a elucidação dos crimes sejam realizadas de uma forma eficaz. Então além do 181, as pessoas têm o 190, que pode acionar e informar qualquer situação que possa levar aí aos autores e identificar e a justiça poder ser dada com relação a esse caso. Coronel, certamente a ousadia chama atenção, 4h30 da tarde um crime brutal como esse? Não tenha dúvida, né? O que chama mais atenção é a quantidade de disparos que foi disparada contra aquele jovem, foram 15 cápsulas, salvo engano, que a perícia localizou próximo ao corpo. Então se trata aí de um requinte aí de muita violência, infelizmente. Comandante do policiamento da capital, Vivaldi Cabral, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. E aí E aí